A competição de discurso público não é especial para o membro FETO FFDT-Li e o motivo não eleva a capacidade de FETO e a área de defesa. A competição de discurso público não é organizado o Departamento Gênero FFDT-Li e a membro FFDT-Li e os oficiais, sargento no soldado. Manan Nain da Huluk e a classificação oficiais, tenente Leandra Frinda Gonzaga e a classificação sargento, segundo sargento Antonieta da Silva, no classificação soldado, Isaura Eugênio Freitas. Sefe Estado-Maisor, General FFDT-Li, tenente-general Falurrata Lai Khateten, a atividade da Criação Gênero e a instituição FFDT-Li. A continuação da Criação da Igualdade de Gênero, a direção da Igualdade de Gênero e a instituição FFDT-Li em Alara. A atividade da Huluk, a Huluk, o seminário é bom, não é responsável, não é? Não é o nome do comandante, mas não é responsável. A Huluk, o seminário é bom, agora, o evento da Huluk, a atividade de continuação, e o objetivo da Neninha é a formação, a afirmação da criação da direção de gênero e a instituição FFDT-Li. O objetivo da Huluk, a atividade da Neninha é o que eleva a participação e a área de defesa. O objetivo da Huluk, a atividade da Neninha é o que eleva a fazer. O objetivo da Huluk, o objetivo da Huluk, e a atividade da Cria, a turmambrícua, a em público, o que eleva a dizer, a minha opinião, que eleva a defender o que eleva a profunda. E além de nós, a atividade da Neninha, o que eleva a fazer comandante da Criação da FFDT-Li em Alara. O ensaio da FFDT-Li em Alara. o que eleva a dar a participação da Criação da FFDT-Li. e não podemos identificar o potencial do FFDTL.